Vamos ler aqui a palavra de Deus, abraçando a todos os nossos irmãos que chegam agora no nosso canal, abraçando a você que ligou o rádio agora e dizendo a você que nós vamos para o momento da palavra onde Deus fala conosco. O qual em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele se tornou o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase cem anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo, 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 certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Amado, amada, sem fé é impossível agradar a Deus. Você já parou para pensar que você pode estar desagradando ao Senhor nesses últimos dias com a tua incredulidade ou com a tua falta de fé, com ausência de esperança? Você já parou que você, além de estar desagradando, já parou para pensar que além de você estar desagradando a Deus, você pode também estar atrapalhando o teu processo de caminhada para a vitória com a tua incredulidade? Você pode estar se rendendo às dificuldades? Você pode estar desanimando por conta da tua postura que você resolveu adotar porque você não está conseguindo enxergar o que Deus tem para você? E por não conseguir enxergar, porque nós gostamos de enxergar, nós gostamos de sentir, nós gostamos de tocar, nós gostamos de materializar as coisas. E quando nós não conseguimos materializar a nossa fé, porque materializar a fé é impossível, nós nos perdemos na caminhada, nós falhamos naquilo que Deus tem para nós. A palavra de Deus está falando aqui de um homem que ele creu contra a esperança. Porque Deus havia lhe prometido que a sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. E ainda assim a Bíblia diz que ele não olhou para o seu corpo já amortecido ou já desgastado, porque ele não olhou para o seu corpo já velho mesmo, porque ele já tinha quase 100 anos. Também ele não olhou para Sara no amortecimento do seu ventre, como diz a palavra de Deus. Ele também não parou para ficar querendo materializar o que Deus havia dito. Ele não duvidou da promessa de Deus. Escuta aqui uma coisa para você. Que Deus manda falar para que você levante sua cabeça e faça assim como Abraão fez, creia contra a esperança. Você sabe o que é crer contra a esperança? É você crer quando você não tem motivos para crer. E isso a Bíblia fala que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se vêem. Está lá em Hebreus no capítulo 11. E o versículo de número 1. Eu pergunto o que é que Abraão estava vendo? Ele estava vendo um casal de idosos. Abraão estava vendo ele com 99 anos, ele e Sara, numa mesma condição. Mas o que ele estava vendo pela fé? Eu estou fazendo aqui duas perguntas. Abraão, ele estava vendo materialmente, ele estava vendo espiritualmente. E eu pergunto a você hoje, o que é que você está vendo materialmente? Talvez materialmente você olhe com os seus olhos que a terra há de comer. E você só veja fracasso. E você só veja impossibilidades. E você só veja rebeldia. E você só veja orgulho. E você só veja as coisas piorando a cada dia que vai se passando. Os teus olhos veem isso. Os teus olhos olham você mesmo semeando, semeando, plantando, plantando, plantando. Mas você não consegue ver nada brotar, não é verdade? E isso te traz um desânimo. Te traz um engessamento das tuas emoções. Você não consegue retirar forças do que você está vendo para continuar. Ah, Deus sabe de todas as coisas. E você também sabe o que você está passando. Porque nós somos motivados pelo que nós vemos. Quando as coisas começam a dar certo, isso nos motiva a continuar enfrentando, a continuar avançando. Mas quando a gente planta, 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 planta e nada nasce, tudo continua lá debaixo da terra. E a gente não consegue enxergar nada acontecendo. A gente não sabe se deu certo, se não deu, se vai brotar, se não vai. Ah, isso nos traz uma desesperança muito grande. Isso faz com que a gente sinta vontade de abandonar tudo, de desistir. Isso faz com que a gente acredite que é melhor estar dormindo do que estar investindo no que a gente acredita. Aleluia! Abraão, materialmente, ele olhava para Sara e ele via nela uma mulher impossibilitada de gerar. Abraão olhava para Sara e ele via uma mulher idosa. E nós sabemos que mulheres idosas, elas não, não tem mais a capacidade de gerar. Porque isso faz parte do ciclo da vida. Vai chegando a idade depois dos 40. E a nossa fertilidade, falo como mulher, já não é mais a mesma. Nós vamos ficando cada vez mais cansadas, debilitadas. E aqui uma senhora idosa, nos seus 100 anos, era apenas isso que Abraão, ele via. Ele via com seus olhos carnais. Eu não sei o que você está vendo com seus olhos carnais. Eu não sei o que você tem enxergado nesses últimos dias, isto é, se você decidiu olhar apenas com seus olhos carnais. Mas eu tenho algo para dizer a você. Que você hoje pode decidir ver essa situação com os olhos da fé. Abraão via duas coisas, com os olhos materiais e com os olhos da fé. Mas ele decidiu olhar com os olhos da fé. Ele decidiu crer em meio às dificuldades. Ele decidiu acreditar mesmo sabendo das impossibilidades. Ou você crer, ou você não crer. Ou você insiste, ou você desiste. Ou você continua, ou você se entrega. Deus faz muito bem a parte dele. A sua, quem decide continuar fazendo, é você. E apenas você. Ei, está nas tuas mãos. Olha para a tua mão agora. Será que você pode, nesse momento que você está me ouvindo, olhar para a sua mão, como eu estou olhando para mim agora. E será que você pode dizer, no dia de hoje, está na minha mão. Quem decide continuar sou eu. Ei, está na tua mão, está na tua mão. Fecha a tua mão agora e dá um glória a Deus. Glória a Deus. Está na tua mão, está na minha mão. Agora eu só preciso decidir se eu vou olhar materialmente ou se eu vou olhar espiritualmente. Se eu vou olhar com meus olhos carnais ou se eu vou olhar com os meus olhos espirituais, com os olhos da fé, com os olhos que enxergam o impossível, com os olhos que enxergam o além, com os olhos que enxergam Deus trabalhando, Deus ressuscitando mortos, Deus mandando pão cair do céu, Deus abrindo mares, Deus abrindo portas, Deus fechando covas, Deus fazendo ossos secos, sequíssimos, se tornarem um exército. Ei, você crê que você hoje pode estar olhando para um vale de ossos secos, onde ali só existe morte, onde ali só existe sentimento de desistência. Você pode olhar para isso e entender que dali Deus vai fazer surgir um exército. Ele vai fazer levantar um exército. Hoje alguém acordou desanimado. E tem muita gente aqui, muita, muita gente. E que Deus está falando, falando ao coração e dizendo assim, olha com os olhos da fé. Isso que você viu, que você ouviu, que você está passando não é nada comparado ao que eu vou fazer. Eu só estou fazendo um teste de fé. E você suporta, só não para. Deus está dizendo, meu filho, minha filha, só não para. Só não para. Só não desiste agora. Abacuque 3, 17. O profeta, ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na videira. Ainda que decepcione o produto da oliveira. E os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. E nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a fé que agrada a Deus. É aquela que continua crendo, mesmo quando parece que tudo chegou ao fim. E muitas vezes nós fazemos assim. Eu, um tempo, criei por conta disso. Hoje eu já não creio mais por causa daquilo, hein? A fé, ela não está apegada a episódios. A fé, ela não está apegada a acontecimentos. Você está entendendo? A fé, ela não está apegada ao que alguém disse. A sua fé, ela não pode se apegar ao que aconteceu. A fé de Abraão não estava apegada a sua velhice. A fé de Abraão não estava apegada ao tempo que havia se passado. Não. A fé de Abraão estava em Deus. E é uma fé que não enfraquece. Versículo 19 diz. E não enfraquecendo na fé. Ele continuou. E há momentos que nós enfraquecemos. E a gente não pode deixar a fraqueza nos dominar. Porque um crente que está fraco é um crente que está fadado à queda. Então, amado, amada do Senhor, se teve algo nesses últimos dias que te fez enfraquecer. É hora de você se levantar em Deus e buscar forças. Para você não desistir. E não enfraquecendo na fé. E buscar forças em Deus. É fazer o que você está fazendo hoje, nessa manhã. Você está ouvindo a palavra. E você já entendeu que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Esse ouvir, ele trata-se não de algo... Simples como ouvir com os ouvidos. Não se trata apenas da audição humana. Não. Esse ouvir também se trata de praticar, de colocar em prática aquilo que a gente ouve. Então é hora de você... Se levantar. Se a tua fé tem enfraquecido nesses últimos dias. É momento de você se reerguer. É momento de você dizer, Senhor, eu não quero me entregar a esse sentimento mau. Que desagrada o teu coração. E que atrapalha a minha jornada, a minha caminhada. Outra coisa que a Bíblia nos fala aqui no versículo 20, sobre a fé de Abraão. A Bíblia nos fala sobre a fé que não duvida. Deixa eu ler aqui. E não... E não duvidou da promessa de Deus. Por incredulidade. Deus te fez uma promessa. Satanás, ele está mirando em você. Se você está debaixo da promessa do Senhor. O inimigo da tua alma está mirando em você. E a dúvida é uma arma muito usada pelo inimigo. Ele pergunta todos os dias. Será que foi isso mesmo que Deus disse? Imagino que você já pode ter se perguntado isso. Imagino que... Essas dúvidas já chegaram à tua cabeça. E de alguma forma tentaram... Fazer você ficar confundido. E quem sabe você tem caído nessa arapuca do diabo. Será? Será que é isso mesmo que Deus tem pra mim? Será que foi desse jeito mesmo que Deus falou? Será que eu sou mesmo a escolhida? Será que eu devo mesmo... Continuar... Com essa mesma fé? Tudo o que o diabo quer. Mas eu quero repetir tudo o que o diabo quer. É que você duvide da promessa de Deus. Você entendeu que... Essa dúvida... Ela tem que ser expulsa da tua vida? Você já entendeu que você precisa continuar crendo... Mesmo que as circunstâncias... Que os acontecimentos... Eles digam a você que você não deveria continuar crendo? Amado, amada do Senhor... Todos os dias peça sabedoria a Deus. Diga nesse momento... Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Tiago 1 e 5... Diz... Se algum de vós tem falta de sabedoria... Peça a Deus... Que a todos ele dá liberalmente... E não lance em rosto... E ser-lhe adada... Peça, porém, essa sabedoria com fé... Acreditando... Crendo que Deus ele dá... Em nada duvidando... E eu quero frisar aqui... Em nada duvidando... Você precisa confiar... Que todas as vezes... Que você pede sabedoria a Deus... Deus ele dá... Porque o que duvida... Eu continuo lendo aqui... Tiago 1 e 5... Porque o que duvida... Agora estou no 6... É semelhante a onda do mar... Que é levada pelo vento... E lançada de uma para outra parte... Não pense tal homem... Que receberá do Senhor... Alguma coisa... Quando você pede ao Senhor... Essa sabedoria... Em dúvida se realmente ele vai dar... Não pense que você vai receber não... Não pense que você vai receber... A Bíblia que está dizendo aqui... Você está pedindo algo a Deus... Sem convicção... De que ele tem para dar a você... Você está pedindo como alguém que pede... A um tirano... Alguém que lhe odeia... Alguém que não se importa com você... Todas as vezes que você for pedir sabedoria a Deus... Peça... Primeiro... Entendendo que você está pedindo algo... Alguém que te ama com amor profundo... Alguém que se importa com você... Entenda que você está pedindo algo... ao seu pai, ao seu Deus, à sua mãe. Segundo, entenda também que sabedoria Deus ele tem, ilimitada. A Bíblia diz aqui, em outra palavra, que ele dá liberalmente, ou seja, ele não fecha a mão, ele não é pirangueiro para dar. Ele não retém, ele não fica, ai, eu vou dar só um pouquinho, eu só vou dar a Clarice um pouquinho, senão vai faltar para o Pastor Júnior. Ai, eu vou dar a Maria só um pouquinho, senão vai faltar para José. Não, ele diz assim, a sabedoria, a sabedoria eu dou liberalmente. Eu não sou pirangueiro, eu tenho para dar, apenas confia, pede acreditando, pede em nada duvidando. Então, meu amado, minha amada, você tem uma coisa que você tem que pedir a Deus quando você estiver orando, quando você estiver em meio a uma problemática aí na tua vida, em que você não sabe como agir, peça a Deus com fé e diga, Senhor, esse negócio eu não sei decidir sozinho, eu não sei avançar sozinha, me dá sabedoria, me dá mais um pouco, Deus, porque me está faltando. Sabedoria para confiar, que as promessas que Deus fez para você, elas independem dos acontecimentos, elas independem das circunstâncias. Se Deus prometeu a você que Ele vai fazer, Ele vai fazer e ponto final. Talvez alguém se levantou e disse, nunca, nunca que isso vai acontecer. Talvez alguém chegou para você e disse, é impossível, a tua fé não depende do que Zé Buxudo falou, a tua fé não depende do que aquele teu vizinho que te odeia falou, a tua fé não depende do que alguém lá na tua igreja falou, a tua fé não depende também do que você tem visto nesses últimos dias. A fé de Abraão não dependia do ventre amortecido de Sara. Deus disse a ele que a descendência dele seria abençoada e numerosa e poderosa. Abraão simplesmente creu, ele creu contra a circunstância, ele creu contra a esperança, ele foi firme, ele não duvidou da promessa, essa é a fé que agrada a Deus, essa é a fé que Deus te ordena a ter. hoje, ele te permitiu ouvir essa palavra, para que você conserte o seu caminho em direção a sua vitória, para que você ajuste a tua jornada de fé. Quantas vezes você se pegou oscilando para um lado e para o outro, quem sabe nesses últimos dias algo te fez crer que era impossível. Deus está dizendo, não duvide da promessa. Não duvide da promessa. Olha que coisa linda, o versículo 21, eu li várias vezes essa frase, essa palavra, e estando certíssimo, Abraão, para quem chegou agora aqui, eu estou lendo em Romanos, no capítulo 4, lido 18 ao 21, estamos falando sobre a fé que agrada a Deus, a fé de Abraão. quando foi feita uma promessa, sobre a sua descendência, sobre o seu filho Isaac, aí a palavra de Deus diz agora no versículo 21, estando plenamente convicto, ou ele estava convencido. Aleluia! E estando certíssimo, e estando certíssimo, e estando certíssimo. Amado, amada, quando a gente está convencido de algo, nada, nem ninguém, consegue nos roubar a paz, nos roubar o nosso sorriso. se o teu sorriso foi embora, se a tua paz foi embora, com a circunstância, se você está querendo desistir, tem alguma coisa errada aí? está precisando de um conserto. Está precisando de um ajuste de Deus. Eu espero que esse ajuste de Deus, ele não seja tão doloroso. E essa palavra é para mim também. Se você desanimou por conta de um acontecimento, está precisando de um ajuste de Deus. E Deus é bom em apertar parafuso. Deus é bom em pegar barro e apertar. Eita, que às vezes dói demais. Mas ele aperta e fica do jeitinho que ele precisa que fique. Agora, se você decidir ser maleável aos ajustes de Deus, é melhor. É melhor você se amoldar, o que Deus tem para você. É melhor você se deixar ajustar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Nada pode te fazer parar. Nada. Nada pode abalar a tua fé. Não se convença. Se nesses últimos dias algo te abalou, algo mexeu com você, está precisando de um ajuste. Então coloque-se nessa manhã, no dia de hoje, nos pés do Senhor e diga, Senhor, me ajusta, porque eu não posso continuar oscilando, cambaleando desse jeito. Eu quero ter essa fé de Abraão. De olhar para o ventre de Sara, um ventre já que passou do momento de gestar, de gerar. Um ventre amortecido, como diz a palavra de Deus. Um ovário que não ovula mais. Um útero que não tem condições mais de ser um lugar propício para se desenvolver uma vida. E olhar para isso tudo, olhar para o rosto de Sara, para as ruguinhas de Sara, sabe? O cabelinho branco de Sara, e dizer... Essa mulher vai me dar um filho ainda. estando plenamente convicto. Tem muita mulher que me ouve aqui hoje, que não consegue olhar para o seu marido e dizer assim, esse homem ainda vai me dar muita alegria. Esse homem ainda vai me aperrear para ir para a igreja quando eu estiver cansada. Oh, Glória! Tem muita mulher que não tem fé para pensar dessa forma, para profetizar isso. Olhar para o seu marido, quem sabe ontem à noite ele chegou tarde, chegou embriagado. Mas você só consegue olhar com os olhos da carne. Você só consegue praguejar sobre a vida dele. E eu não estou dizendo que é fácil, não. Até porque eu nunca passei por isso. Graças a Deus, Deus me deu um marido abençoado, um homem, um homem correto, que graças a Deus nunca se entregou ao vício. E eu não sei o que é passar isso com o meu marido. Tenho outras provações completamente diferentes das suas e talvez muito mais pesadas que você não suportaria, mas eu também não suportaria as suas. Mas eu sei o que é alguém que vive no vício. Tem uma história na minha família. Meu irmão Sandro foi 23 anos na droga. E eu sei o que minha cunhada Ana, que a irmã do pastor Junitésio passou, que toda a nossa família passou junto. E quantas vezes eu vi a minha cunhada crendo contra a esperança. Quando todo mundo dizia pra ela, tu não é obrigada a aceitar. Ela dizia, eu sei que eu tenho crido. Ela sabia o tamanho da fé dela. E eu não estou dizendo também pra todo mundo que está nessa situação continuar, porque cada caso é um caso. Mas eu estou dizendo que ela conseguiu enxergar além do que os olhos humanos dela mostrava o que ela deveria enxergar. E hoje ela está contando vitória. Hoje ela tem um homem que é instrumento de bênçãos dentro da sua casa. Eu imagino que muitas vezes ela olhava a ele voltando de casa cheio de craque. E ela olhava pra ele voltando pra casa cheio de craque. Ela olhava pra ele e dizia assim, um dia eu estarei com ele na igreja com as nossas filhas adorando a Jesus. Um dia eu verei ele com o pastor Técio sentado lá no púlpito adorando ao Senhor cantando, porque eu sei que ele foi chamado pelo Senhor. Você entendeu que você precisa crer contra a esperança? Você entendeu que muitas vezes você vai ter que agir como um louco diante do olhar da sociedade? Porque a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para aqueles que não tem salvação. Você entendeu que algumas vezes você vai olhar para uma situação que não tem nada a ver com aquilo que você está falando, mas você vai permanecer falando, profetizando e crendo que Deus tem solução para aquele negócio? Eu olho aqui para essa palavra e eu vejo o Abraão estando certíssimo. Ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia o poder que Deus tinha para fazer o que ele não podia fazer. Ele sabia que quem tinha prometido era Deus e não ídolos e não estátuas feitas por mãos humanas. Isso aqui é fruto de alguém que conhece o seu Deus. Isso aqui é fruto de um coração que entende que acontece o que acontecer vem o que vier. Deus é soberano e ele tem compromisso com a sua palavra. Amado, a fé que nós colocamos em Deus ela não duvida ela não oscila ela não se deixa levar você está se deixando levar amada escuta aqui não se deixa levar não oh minha amada Deus está dizendo para você minha filha não se deixe levar você está sendo levada está sendo levada igual uma folha seca pelo vento igual a onda do mar a onda do mar é para um lado como diz lá em Tiago para um lado para o outro aquele que duvida é semelhante a onda do mar que vai para onde o vento leva você está sendo levada pelo vento ah junta-se um monte de gente e diz a você uma coisa você é mesmo vai um bocado de gente é mesmo é verdade eu vou crer mais não ei os que confiam no Senhor são como um monte seão que não se abala mas permanece para sempre você está igual a onda do mar ah ou você quer ser o multicião Paulo declarou lá em 2 Timóteo no capítulo 1 versículo de número 12 porque eu sei em quem eu tenho crido e eu estou certo de que ele é poderoso aleluia aleluia conheça a Deus um pouco mais a cada dia busque ao Senhor um pouco mais a cada dia quanto mais você conhece a Deus mais você o ama e mais você confia nele você está me ouvindo aqui hoje e a tua fé pode estar bem pequenininha ou tua fé pode ser quase inexistente porque você tem posto a tua fé num Deus distante escuta isso aqui que isso aqui é muito importante num Deus que você não conhece num Deus que você não tem experiência com ele porque você não tem buscado essa experiência a tua fé está está oscilando porque você você acredita num Deus que você só ouve falar dele nos domingos na igreja quando você vai num Deus que você não tem relacionamento com ele você não é íntima dele passam-se os dias e você não dedica tempo para conhecê-lo e para estar na presença dele é por isso que a tua fé ela não está desenvolvendo e é por isso que você fica aí desesperado é por isso que você fica igual um doido igual uma doida querendo resolver os seus problemas do seu jeito no grito na faca no murro no discurso cansativo e você vai ficar aí vai ficar aí se enrolando arrumando inimigo arrumando problema e dizendo que é de Deus ei não coloque Deus nas suas tretas não é dia de se organizar e de conhecer mais a Deus para poder falar como o apóstolo Paulo falou eu sei quem eu tenho crido ele está falando com propriedade eu sei do que eu estou falando eu sei sobre quem eu estou falando eu não estou falando de um Deus que minha mãe contou lá quando eu era criança não eu não estou falando de um Deus que o pastor estava falando dele lá na igreja no domingo não eu estou falando de um Deus que eu tenho relacionamento com ele que todos os dias eu acordo e falo com ele ele fala comigo eu estou falando de um Deus que eu paro todos os dias para ouvir ele falar comigo na rádio novas de paz eu paro para ler um livro sobre ele para ler a bíblia eu paro para me ajoelhar fecho a porta do meu quarto como ordena a palavra e eu dedico o tempo do meu dia para deixar ele me tocar para deixar ele renovar as minhas forças para deixar ele mostrar o caminho para mim senão eu vou ficar igual uma barata intoxicada com veneno correndo para um lado para o outro batendo a testa em todo canto eu paro para ele eu tenho intimidade estou falando de um Deus que eu conheço Paulo ele fala com essa propriedade eu sei em quem eu tenho crido é por isso que eu olho para Sara e eu consigo ver a velhinha da minha esposa gerando porque Deus disse e ponto final eu quero convidar você para orar agora são nove horas mais quarenta e cinco minutos nós vamos passar aqui um tempinho orando hoje é dia doze de junho de dois mil e vinte e quatro eu sou Clarissa até se eu fico com você até as dez mas eu quero fazer um convite a você você que está sem força você que está cansado você que precisa de um renovo hoje eu falei sobre a fé de Abraão a fé que agrada a Deus essa fé está disponível para você a partir do momento em que você decidir decidir fazer o que Deus ele determinou para a tua vida a palavra de Deus me diz que sem fé é impossível agradar a Deus amado amada se você vem enfraquecendo nesses últimos dias se você vem duvidando se você vem olhando para os acontecimentos e dizendo assim ah eu eu estou em dúvida se realmente eu tenho promessa de Deus eu estou em dúvida se realmente eu sou escolhido eu vou desistir eu não sei se eu estou no caminho certo ah eu também não sei se Deus ele está realmente interessado em fazer eu quero convidar você para orar eu quero convidar